Uma das coisas mais assustadoras é saber que um míssel está vindo diretamente na sua direção. E a coisa pode ficar ainda mais assustadora se o míssel tiver sido disparado por um destroyer ou por um submarino nuclear. Mas na real, esse medo quase nunca existe. Isso porque você nunca saberá quando uma dessas máquinas de guerra for a disparar um míssel. Isso porque tudo é feito de forma muito secreta e pode ser feito a mais de 2.500 km de distância de si. Mas tanto os destroyers, assim como os submarinos nucleares, só são assustadores por causa de uma coisa. As terríveis armas que eles carregam. E quando eles ficam sem munições e precisam ser recarregados, isso significa que alguém, em algum lugar do mundo, está tendo um dia verdadeiramente péssimo. E isso também significa que a embarcação ficará fora de combate por pelo menos 4 semanas. Enquanto volta para a base e uma verdadeira operação de recargamento da munição é iniciada. O motivo de levar tanto tempo se deve principalmente por conta dos VLS, ou Vertical Launch System, que são os silos que armazenam os vários tipos de mísseis a bordo da embarcação, desde tomahawks até mísseis supersônicos. Esses compartimentos de lançamento podem ter mais de 6 metros de altura e pesar algumas toneladas. E podem comportar até 4 mísseis cheios de combustível e explosivos. E até mesmo podem comportar mísseis contendo bombas atômicas prontas para apagar um país do mapa. Por conta disso, o processo de substituição desses compartimentos vazios por outros contendo mísseis é extremamente delicado e altamente perigoso. Qualquer erro pode culminar com sérios danos ou até mesmo, em casos raríssimos, culminar com a detonação de um míssel. No que toca aos tipos, os VLSs podem ser de lançamento quente, ou Hot Launch, e de lançamento frio, ou Cold Launch. A vantagem do sistema de lançamento quente é que o míssel se impulsiona para fora do tubo de lançamento usando seu próprio motor. Neste caso, um motor de foguete de combustível sólido, que posteriormente é ejetado. O que elimina a necessidade de um sistema separado projetar o míssel do tubo de lançamento. Isto potencialmente torna o sistema de lançamento quente relativamente mais leve, pequeno e econômico para desenvolver e produzir. Especialmente quando projetado em torno de mísseis menores. Porém, a grande desvantagem em potencial é que um míssel com defeito poderá destruir o tubo de lançamento e iniciar um catastrófico incêndio no convés da embarcação. O detalhe deste tipo de lançamento é que como o míssel liga o motor estando dentro do tubo, é necessário que haja uma ventilação para que os gases de ignição sejam expelidos para longe. Para não danificar o míssel, assim como também o tubo de lançamento. Por outro lado, os de lançamento frio, apesar da sua forma assustadora de serem lançados, são considerados mais seguros. Isso porque, no evento de uma falha na ignição do motor, o sistema de ejeção já atira o míssel para longe, reduzindo ou evitando assim uma explosão dentro do tubo. Esse sistema de ejeção usa geralmente ar comprimido ou algum gás comprimido. E quanto à possibilidade dele cair de volta sobre o navio, saiba que mísseis modernos geralmente já são ejetados em ângulo, para que caso haja falha, eles caiam na água e não na embarcação. Esses tubos de lançamento, ou VLS, são hermeticamente selados e oferecem proteção ao míssel contra água e possível corrosão causada pela água salgada do mar. No topo, existe um selo que é rompido pelo míssel no momento do lançamento. E o lançamento do míssel em si é um evento tão violento que pode não só movimentar a embarcação, mas também danificá-la. Por isso, que esses tubos de lançamento são extremamente fortes e resistentes, capazes de suportar a tremenda força que o míssel gera no momento do lançamento. Mas para além de ficar sem mísseis, um navio de defesa também pode ficar sem balas. Especialmente, balas do Palanque Siwix, sigla para Closing In Weapon Systems, ou Sistema de Armas de Defesa Próxima. Que é uma arma automática destinada a destruir foguetes, mísseis, drones e aviões que tenham penetrado o anel de defesa externo e estejam a se aproximar da embarcação e ofereçam algum tipo de ameaça. Situado no convés dessas embarcações, o Siwix é composto por um canhão rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros, guiado por radar e montado sobre uma base giratória. O Palanque Siwix pode disparar até 4.500 balas por minuto. A seguir, vem um processo delicado de recargamento que na versão inicial Block 1 podia se estender por mais de 30 minutos, mas atualmente leva apenas 5 minutos. Graças a um novo mecanismo automatizado de recargamento. Mas pouco interessa se o Palanque Siwix ficar sem balas, uma vez que ele não foi concebido para lidar com um ataque massivo do que quer que seja, ataques conhecidos como desaturação. Ao invés disso, ele foi concebido para bater mísseis que penetrem pelo anel de defesa já estabelecido. No caso dos submarinos, para efetuar o disparo de mísseis, eles precisam de emergir até uma certa profundidade, chamada de profundidade de disparo, para então disparar um míssel. Que pode ser um míssel balístico intercontinental, como o Trident II, contendo até 8 bombas atômicas. Um míssel de cruzeiro ou ainda um míssel antinavio, destinado a bater navios inimigos. Na fase inicial, são expelidos por ar comprimido ou algum tipo de gás comprimido, que espelha o míssel até estar completamente fora d'água. Uma vez fora, seu motor é acionado e o míssel segue em direção ao alvo. O outro cenário possível é o submarino emergir completamente para fora d'água, para daí efetuar o disparo de mísseis. Sendo esta a opção usada quando o míssel não possui sistemas de gestão subaquática. Uma vez feitos os disparos, o submarino pode submergir novamente para camuflar-se e camuflar o local em que os disparos foram efetuados. E tratando-se de submarinos nucleares, é sabido que eles podem ficar mais de 20 anos a navegar sem precisar voltar para a base por conta de falta de combustível. Os únicos motivos pelos quais eles são obrigados a retornar à base, são a necessidade de reabastecer os mantimentos a bordo, trocar de tripulação e realizar algumas manutenções rutineiras. Essa incrível autonomia se deve ao fato de submarinos nucleares usarem um tipo de combustível com características únicas. Nesse caso, o urânio. Mas antes de entendermos como o submarino transforma o urânio em energia, podemos primeiro entender quanta energia está contida em 1 kg de urânio. O urânio é um elemento naturalmente radioativo. Um elemento é radioativo quando o seu núcleo é instável. O seu núcleo é instável quando tem mais ou menos nêutrons do que deveria. Nesse caso, o átomo quer voltar a ser estável. E ele faz isso liberando energia sobre a forma de partículas alfa ou beta, pela liberação de ondas de raios gama, ou ainda pela liberação de nêutrons a partir do núcleo. Esse processo é conhecido como decaimento radioativo, que é a desintegração do núcleo. Lá nos finais de 1938, cientistas descobriram que se acertassem átomos de urânio com nêutrons, ele se dividiria em dois outros elementos, como o bário e o criptônio. Eles chamaram esse processo de fissão nuclear. Durante essa divisão, era liberada uma energia de 200 mega eletronvolts, energia suficiente para mover um grão de areia. Pode parecer pouco, mas isso vem de um átomo de urânio. Um grama de urânio tem mais de 2.5 milhões de bilhões de átomos, ou então uma energia equivalente a 20 toneladas de TNT, em apenas 1 grama, sendo que 1 kg de urânio contém 1.000 gramas, ou seja, é muita, muita energia. E é essa colossal energia de urânio que os reatores a bordo de submarinos nucleares usam para gerar energia, propulsão e água potável para a tripulação a bordo, podendo ficar mais de 20 anos sem precisar reabastecer. Por exemplo, os submarinos americanos da classe Ohio costumam conter de 140 a 170 kg de urânio e possuem uma autonomia de 20 a 30 anos. O problema mesmo é quando eles precisam passar pelo tal processo de reabastecimento do combustível nuclear, que é um processo extremamente delicado, complexo e que ameaça a vida de todos os trabalhadores envolvidos, incluindo a vida dos cidadãos das cidades próximas em casos de qualquer erro ou acidente durante a troca. Essa troca é feita em instalações específicas em locais secretos, muitas das vezes. O processo consiste basicamente em abrir o núcleo do reator e substituir as hastes de combustível por novas e depois voltar a soldar o reator, um processo muito delicado, já que em caso de escape de material radioativo, os trabalhadores podem ser irradiados e a vida de todos eles pode ser reduzida para apenas alguns dias ou semanas, como já expliquei em um outro vídeo. Posteriormente, essas hastes são levadas para usinas de reprocessamento ou então são levadas para locais de descarte de material radioativo, onde ficarão por dezenas ou centenas de anos. E aí Obrigado.